Olá senhores, boa tarde! Resultado da pescaria do dia 3 de setembro aqui ó O nosso amigo Gerardo vai puxar a fieira Tira, tira, tira por... solta o... solta o grampinho, solta o grampinho que tá preso aí ó Aí tira por fora aqui ó Tira por fora que é melhor Ó, ó, olha, olha Puxa com tudo Aí sim, ó E aí Gerardo, baixa o braço, baixa o braço Como que foi a pescaria hoje? Hoje tá chique ó Olha pra cá então As criançadas aí Ó É isso aí moçada Vem, vem, não, deixa, pode, deixa aqui Vem no pão mortandela Fala comigo, ó Só pega quem pesca, hein, ó É isso aí Tchau, obrigado Tchau, 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 tchau